A seleção brasileira feminina de basquete está na cidade treinando para a Copa América Sub-18, que acontece de 15 a 19 de agosto em Porto Rico. Serão oito seleções na disputa do torneio continental. As equipes foram divididas em dois grupos de quatro para a fase preliminar. No grupo A se enfrentam Argentina, República Dominicana e Colômbia. E no grupo B jogam Canadá, Brasil, México e Porto Rico. Segundo a assessoria da CBB, Uberlândia foi escolhida para sediar os treinos por ter uma boa estrutura para receber as jogadoras e pela qualidade e disponibilidade dos locais de trabalho. O time continua na cidade até o dia 20 deste mês e o treinamento acontece no Praia Clube.